o presidente cogitou a possibilidade de se filiar ao PP ele discursou na inauguração de um centro de atletismo no Paraná e saudou o senador Esperidião Amin desse partido, do PP aliás as fotos aí do Bolsonaro correndo já estão virando muitos memes nas redes sociais o Esperidião Amin era deputado do partido e dividiu a Câmara com Bolsonaro entre 2010 e 2015, Bolsonaro disse que o senador quer que ele volte ao PP tem a sonora produção temos aqui presente também dois senadores da república que são aqui de Santa Catarina que daqui a pouco iremos pra lá o Esperidião Amin, meu velho colega de partido progressista e também do nosso nosso Jorginho quer que eu volte? O bom filho a casa torna, quem sabe? Muito bem, o presidente voltou a mencionar o leite condensado e atacar a imprensa na terça-feira Bolsonaro já havia voltado a citar o produto ele ofereceu uma lata de leite condensado gigante ao antagonista e a outros veículos de imprensa aliás o Diogo Mainardi até respondeu no Twitter dizendo que ia usar pra fazer um pudim e levar pro Bolsonaro na cadeia dessa vez Bolsonaro disse que não vai faltar a energia do leite condensado pro governo, solta a sonora não vai faltar a energia do leite condensado pra gente, pode ter certeza se bem que nós bebemos aqueles que fazem fake news a gente sabe o que tem que fazer com o leite condensado só lembrando que os 89 mil reais depositados para o Jair Bolsonaro na conta da Michelle que ele tinha fingido mentirosamente que eram apenas 40 mil pagos depois de um suposto empréstimo era tudo verdade e ele até hoje não conseguiu explicar ele só fala isso é propina pelo amor de Deus então ele tenta atacar a imprensa como um todo pra tentar desviar atenção dos problemas importantes e pra tentar diluir em algo que pareça errado e tal todas as notícias verdadeiras que incomodam o seu grupo político e a sua família no aeroporto de Cascavel Bolsonaro ergueu um cartaz com os dizeres Globo Lixo e uma caixinha de leite condensado por último do discurso o presidente disse sem motivo algum que é imbrochável com fixação nesse negócio aliás a família toda ele deu a declaração quando comentava o modo como foi eleito de maneira improvável em agosto do ano passado Bolsonaro já havia dito que era imbrochável vamos ver o que disse hoje o presidente porque esse programa é generoso não perderemos essa oportunidade vamos em frente eu sou imbrochável tem uma filha de 10 anos de idade sem aditivo tá aí o presidente nessa sua eterna pose de machão a gente sabe muito bem que é tudo da boca pra fora porque na hora de explicar aquilo que é sujo aquilo que é a sujeira na hora de arcar com as consequências daquilo que a família fez nos gabinetes passados ele é frouxo ele é maricas pra usar uma palavra que ele usou contra a população brasileira durante a pandemia do coronavírus no fim do discurso o presidente apostou uma corrida com o governador do Paraná Ratinho Júnior o ministro da secretaria de governo Luiz Eduardo Ramos o presidente da caixa Pedro Guimarães e o deputado Hélio Negão essa corrida é que já tá gerando vários memes eu mesmo tava colocando lá na rede social lá vem o MP do Rio de Janeiro aí bater a foto é mentira o pessoal tá colocando meme com um carro da polícia correndo atrás do Jair Bolsonaro alguém lançando carteira do trabalho e ele saindo correndo na frente fugindo pra não precisar trabalhar então já tá dando o que falar essa corridinha aí nas redes sociais tem mais alguma sonora produção me parece que foi só isso mesmo o vídeo se não pode colocar aí muito bem é só esse vídeo mesmo do Bolsonaro fazendo aí esse pique rapidamente Cláudio comentários rápidos por favor que o Matheus Espinho já tá na linha sobre esses discursos sobre esse diversionismo bolsonarista todo bom a linha de chegada é imaginária né 2022 é uma linha de chegada imaginária não sabemos ainda se o Bolsonaro vai chegar aí como campeão é engraçado essas corridas né que os assessores ministros ficam sempre pra trás fingem que estão correndo pro Bolsonaro ir pra frente chegar em primeiro e nem quando deixaram fazer o gol né Cláudio é lógico Bolsonaro voltar pro PP é uma uma possibilidade real quando o Dornelles quando ele deixou o partido o Dornelles disse que a casa tá aberta e falou justamente isso o bom filho a casa torna e agora ele repetiu isso então é bem possível que ele volte eu acho que tem que voltar mesmo eu acho que ele não pode mais fingir eu acho que tem que tem que ser PP progressista centrão e bater no peito e dizer o que é eu acho que é mais é mais honesto com a população inclusive por um registro histórico quem ajudou o Bolsonaro quem convenceu o Dornelles a não tirar o mandato do Bolsonaro quando o Bolsonaro saiu do PP foi o Ricardo Barros então o Bolsonaro deve ao Ricardo Barros por isso a posição de líder do governo essa posição ela fica fragilizada com o Arthur Lira no comando da Câmara porque o Arthur Lira embora seja do PP ele é de um outro segmento do PP o PP como vários partidos tem suas facções internas eles disputam o comando o próprio PP na época da Lava Jato também teve esse racha monteneiro com sei o que é isso tudo relatado brigando pelo butim pelo butim o nosso sistema partidário infelizmente é essa zona partidos são máquinas são empresas que funcionam com dinheiro público que não produzem nada quando você ouve falar igual eu ouvi a gente fez uma cobertura o pessoal de cidadania dizendo vamos nos fundir com um PV com não sei o que eu duvido eu acho que ninguém abre mão um cacique partidário que tem uma máquina partidária na mão que recebe de milhões sem fazer nada sem produzir nada recebe milhões dos corpos sem fazer nada ele não vai abrir mão disso então por isso que nós temos mais de 30 partidos no nosso sistema partidário por isso que não existe ideologia a ideologia é do poder e do dinheiro